Mulher é baleada durante roubos de carro no Vergel do Lago. Os criminosos fugiram em uma moto roubada. Bate-se um correio direto. A informação é que uma senhora estava conduzindo esse carro aqui, de placa JPG 8996, e acabou efetando disparos. A informação é que elementos em outro carro efetuaram esses disparos, essa mulher foi ferida e foi socorrida pelos familiares para o Hospital Geral do Estado. Temos aqui um carro, atingiu aqui por trás, você observa aí, ô Jackson, tem um tiro aí, e a pessoa que estava conduzindo o carro perdeu o controle e acabou batendo na traseira dessa carreta que está aqui do lado. Eu vou conversar com um amigo, ele não vai aparecer aqui, ô Jackson, quando eu estou mostrando aí, levaram sua moto, foram três homens armados? Não está aparecendo não. Ele não quer falar, mas acabaram levando a moto dele, está bastante nervoso com a situação. A polícia está fazendo rondas em toda a região aqui, na parte baixa de Maceió, para tentar localizar essas pessoas que efetuaram esses disparos. Parece que é um familiar que chega aqui, Jackson, vou tentar conversar com ele, para ver se ele fala com a gente. Você é familiar da moça? Foi hora de agonia, né, irmão? Foi, foi. Um disparo. Um disparo. Muito disparo. Um disparo. É, um disparo e uma vizinha. Ela mora aqui perto? Mora aqui, a vizinha mora aqui. Onde ela? A gente não sabe, não, que é novato. É novato, né? É. Mas foram várias pessoas que fizeram isso. Foi. Um carro. Foi. Não, a gente não viu não, foi carro, moto não, porque eu estava dentro de casa, né? Eu estava dentro de casa, só vi os tiros. Ela estava conduzindo o carro, chegando em casa? Não, eles estavam lavando o carro. Estava levando o carro? Estava lavando. Ah, estava lavando. Estava lavando ali o carro. Três crianças, duas crianças lavando o carro, dois privetões. E atingiu a mulher, ela estava conduzindo o carro? Eu não sei se ela estava conduzindo o carro. Acabou batendo, né? É, eu acho que eles foram roubar o carro, eu acho, né? Eu não vi não, porque a gente ficou dentro de casa sem poder fazer nada, né? Roubaram o carro e não conseguiram. É. Aí fugiram. Fugiram. Aí eu fui socorrer ela. Tá certo. Qual é o nome do amigo mesmo? Claudionor. Claudionor, muito obrigado, Claudionor, por suas informações. Tá aí o Claudionor falando. Vocês observam, Jax, que ali dentro do carro aqui tem alguns tiros aqui na frente. Vocês observam aqui, justamente, possivelmente, existe essa possibilidade. Olha ali na frente. Tenta passar aqui para o outro lado, Jackson, para mostrar para o pessoal que está acompanhando o plantão Alagoas. Deixa eu mostrar para você aqui desse lado aqui. Olha só a quantidade de perfurações. Uma, duas, três, quatro, cinco e mais um ali, seis. São seis perfurações e atingiu uma mulher que é novata aqui nessa rua, próximo a Cabo Reis. Acabou sendo ferida e socorrida pelos vizinhos para o Hospital Geral do Estado. Mas a polícia, como eu falei, está fazendo rondas aqui na região para tentar localizar e prender esses envolvidos. E durante a fuga, os criminosos, três homens armados, acabaram também levando uma motocicleta, uma Honda, Bróis, preta, que estava com um rapaz, aquele rapaz de preto ali, que vocês observam ali, ele não quer dar entrevista, mas acabaram levando a moto dele e a polícia está fechando a área para tentar prender esses envolvidos. Se cria, Júnior. Tchau. Tchau. Tchau.